Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara fazendo mais uma dica de inglês pra vocês e hoje eu vou falar sobre comunicação é tudo, tá? E esse assunto é muito legal porque é o seguinte, alguns dias atrás, tá? Ou algumas semanas atrás, não sei, eu venho reformulando aos poucos a parte visual do Mário Vergara, do meu site. Quando eu falo Mário Vergara não é nem eu, eu quero dizer, é o meu site, né? Porque eu sou o Mário Vergara, mas tem o curso de inglês Mário Vergara, tem o site Mário Vergara, então imagina Mário Vergara como se fosse uma marca, tipo Coca-Cola, só que é Mário Vergara porque eu não tive criatividade de inventar um nome melhor na época que eu comecei a fazer essa coisa de ensinar inglês, né? Mas enfim, alguns dias atrás eu comecei a reformular o Mário Vergara, a parte visual. Então a gente colocou um logo, se você for lá no nosso site mariovergara.com, você vai ver que tem um logo lá bonito, um balão de fala misturado com um globo, com umas cores bem legais, a gente tá reformulando agora o nosso livro digital, que é o Como Aprendendo Inglês, o Guia Definitivo, e nós vamos reformular tudo. Vamos reformular o YouTube, vamos reformular o Facebook, dependendo de quanto você tá vendo esse vídeo, já pode estar reformulado ou não. Mas enfim, neste processo de reformulação, eu conversei com vários designers, né? Porque eu não sei fazer as coisas direito, eu faço ali meio tosco, às vezes um login, uma coisinha no Photoshop, mas fica bem tosco mesmo. Então agora eu tô trabalhando com os designers, porque eu sei ensinar inglês, eu não sei fazer design. Até me engasguei, né? Mas é isso, eu sei ensinar inglês, não sei fazer design. Mas enfim, conversando com os designers, um dos designers que tá fazendo esse trabalho pra mim, o cara é lá da Sérvia, é num país, acho que é da Sérvia, é lá pros lados da Europa, tá? Me perdoem, eu não sou muito bom de geografia. Mas o que que acontece? O inglês desse cara, a gente se comunica em inglês por texto, não por voz, mas o inglês dele é bem esquisito, a gente pode até dizer que é bem ruim, tá? Escreve um monte de coisa errada, é um inglês meio estranho, assim. Só que o que que acontece? A gente não tem nenhum problema de comunicação. Por mais que ele escreva as coisas em inglês pra mim, com o inglês meio errado, meio ruim, e assim, é bem esquisito mesmo, ele troca as palavras de lugares, escreve as palavras erradas, eu entendo tudo que ele quer dizer, e eu passo as orientações pra ele, e ele entende tudo que eu quero dizer. Então a comunicação entre eu e o cara lá, flui em inglês, porque eu não falo a língua dele, eu nem sei qual que é a língua que ele fala, ele inclusive acha que eu falo espanhol, mas eu, porque muita gente acha que no Brasil fala espanhol, mas enfim, a gente se comunica em inglês e não tem problema nenhum de comunicação, tudo que eu peço muda essa cor, muda isso, bosta daqui pra cima, porque é design, né? Ele vai fazendo tudo, entendendo tudo sem problema nenhum. E aí eu tive essa sacada, assim, que eu falo isso sempre pros meus alunos, nos meus vídeos, mas é legal quando você vê a coisa na prática ali acontecendo e você meio que dá um estalo, e aí deu esse estalo, eu já anotei aqui, falei, tem que fazer um vídeo pra galera sobre isso, tá? Voltando ao tema do vídeo, ao nome do vídeo, comunicação é tudo, gente, tá? Não importa que, ah, você estudou inglês, mas você errou um pouquinho, ah, você escreveu essa palavra errada, tem muita gente, às vezes, se eu gravo um vídeo em inglês, a primeira coisa que acontece é vir um professor de inglês e, ah, você falou aquela palavra errada. Pessoal, não importa muito se você falar uma palavra errada, se a sua pronúncia não for perfeita, se o seu inglês tem sotaque, se isso, se aquilo, o que importa é se você consegue se comunicar em inglês. Eu tô trocando, tô fazendo um trabalho com um designer lá da Europa que não fala a minha língua, eu não falo a língua dele, a gente nem sabe a língua que cada um fala, e a gente se comunica em inglês, e o inglês dele tá longe de ser perfeito, tem vários erros, né? O meu inglês é um pouco melhor que o dele, mas também não é perfeito, e a gente se comunica sem problema nenhum, olha o poder da comunicação. Então, comunicação é o que vale mais, é por isso até que eu insisto tanto em treinar, o foco do meu método, de toda a minha filosofia de ensino, é você aprender a entender, né? Você aprender a escutar a compreensão oral e você aprender a ler inglês, porque a partir do momento que você consegue ler e escutar e entender qualquer coisa em inglês, se comunicar de volta fica muito fácil e a comunicação flui. Então, tá? Pra resumir o vídeo de hoje, a dica sacada de hoje é foco total em comunicação, em transformar você ainda que não é fluente em inglês, que tá começando a estudar inglês, que ainda não consegue se comunicar em inglês, o seu foco não é ter a pronúncia perfeita, não é saber todas as regras gramáticas, não é escrever as frases com o present perfect bem certinho, nada disso. O seu foco é se transformar numa pessoa que é capaz de se comunicar com outras pessoas em inglês, independente desse seu inglês muito bom ou muito ruim. Se você for capaz de se comunicar, sabe quando fala, ah, com o inglês você arruma um trabalho melhor, o inglês abre portas, o inglês abre novos horizontes? Por quê? Porque o seu inglês tem que ser perfeito? Não, porque é o que abre os horizontes, o que abre as portas, o que te dá um trabalho melhor, a tua capacidade de se comunicar. Então nunca esqueça disso ao estudar inglês. Comunicação é tudo, é o mais importante, mesmo que você tenha uns erros aqui, uns erros lá, ou até tenha muitos erros, igual o cara que tá se comunicando comigo, porque provavelmente esses erros de comunicação dele aí não vão influenciar em nada no nosso trabalho junto, e ele tá trabalhando como um designer pra mim. Enfim, pra terminar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, quer receber mais vídeos, mais dicas de inglês como essa, eu faço vários vídeos aí praticamente todo dia com dicas e técnicas sobre como aprender inglês, que também servem pra outros métodos, pra outros idiomas, não servem só pra inglês. O que você pode fazer? Primeiro, você pode baixar o Como Aprender Inglês, o guia definitivo, que é um livro digital que eu escrevi com todos os meus métodos, todas as minhas técnicas, eu vou colocar o livro aqui, pra baixar o livro é muito fácil, vai ter um link ou aqui em cima na descrição do vídeo, ou aqui embaixo, depende de onde você tá vendo, tá? No Facebook é a descrição aqui em cima, no YouTube é a descrição aqui embaixo, ou no próprio link mesmo, às vezes aparece, no próprio link, no próprio vídeo, às vezes aparece um link, aí você clica no link, você vai pra página de download do livro, você bota lá o seu e-mail, faz um cadastro, é rapidinho, demora um minuto, nem isso, tá? Aí você se cadastra, baixa o Como Aprender Inglês, o guia definitivo, e além de baixar o livro, você já entra automaticamente na minha lista VIP, que a lista VIP é assim, é uma galera, uma turma que me acompanha, que recebe os meus conteúdos, os meus vídeos, os meus artigos no blog, conteúdos sobre o Como Aprender Inglês, tá? Eu mando pra lista VIP diretamente por e-mail, enfim, tem um link aqui, você vai lá, baixa o Como Aprender Inglês, o guia definitivo, já se cadastra também na lista VIP, e aí você vai com certeza turbinar com isso e todos os outros conteúdos que vêm pela frente. A gente já tem muito vídeo, muito conteúdo publicado, mas a gente não vai parar, então tem muito, muito pela frente, tá? E aí você vai receber tudo isso na lista VIP. Por fim, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, você pode assinar o meu canal do YouTube, e aqui em algum lugar tem um botãozinho quadrado escrito assinar. Se você tá vendo no Facebook, você pode visitar, aqui em cima tem a descrição, né? Tem a descrição do vídeo e tem a minha fanpage, você pode ir lá visitar a minha fanpage, dar um like, um curtir, um seguir na fanpage. E pra terminar esse vídeo, eu quero, eu quero não, eu peço pra você que você dê, se você gostou do vídeo, dá um curtir, um gostei, se você não gostou, não curtiu, dá um não curtir, um não gostei, os dois, tá? São muito importantes, a opinião de vocês é muito importante pra gente saber se os vídeos estão bons ou não estão bons. E também deixa um comentário aqui embaixo, tem uma sessão de comentários, você pode dar sua opinião sobre esse vídeo, fazer uma pergunta, dar uma sugestão pra outros vídeos, tá? Deixa um comentário falando o que você achou, faz perguntas, sugestão, eu sempre leio, nem sempre eu respondo todos eles, mas eu sempre leio todos os comentários, os comentários são muito importantes, principalmente porque é dos comentários de vocês, das sugestões de vocês, das perguntas que vocês fazem, que eu tiro ideias pra fazer, muitas das ideias vêm de vocês pra fazer os vídeos. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí